O que quer dizer que está? Estabe bem, eu vou já estar no fim do carro. O outro há-se para o avião. A seta é para pegar o precedente do alto. O padre está bom? Então, vou cá despegar. Este padre não gosta de despegar. Ele é uma pessoa muito popular. O padre é vestido e também é assim. Olha cá para mim, ele é um padre sensacional. Este padre deve ter uma alma muito boazinha. Ele é uma pessoa muito querida. Agora a Ribeirinha, a água está bem sobrida. Ainda ontem fui à professora e pus uma olhada assim pequena. Vocês, queram, quer não, dá a mesma sensação que estamos a falar com o sangue. Estou ansiosa, doutor Miseric. Deve ser um mal e cheio de focaçado. Vocês, pois vamos dizer, se ele tem cara de feijão, dá? Não, 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 não. Ai, com! Ai, com! Vem, querido! Vou te dizer que está! Vão, o meu irmão, é isso aqui. Eu, por que você não tem a ideia, o que eu tenho dirigido a nossa banda, eu tenho certeza que o senhor disse ele! Eu estou só um tremendo, meus amigos! Obrigado. É a nossa sextil, é a nossa sextil. Esta ali tem gente muito bonosa. É a nossa sextil. Papel ali, parece que é bem incorporativo na Graciela. Ai, cuide, campeão! Ai, grande! Não tem todo o estômago! E isso, podemos dar atenção. O pior é que a gente tem a cabeça por um estudo de erva, e a descesa do voo e da tensão. Há o pior que vá lá, vá lá, para dar-nos a encontrar. Que este voo e já estão a entrar. Da mesa das cervejas de paz. Ah, escuta-me. E eu vou-me cadar aquele acalicente, que é um bom jeito, para mexer-me-quer os sustentos que elas trazem. Eu vou-me cadar ele. Ok, vamos lá. E aí? Uau, eu vou-me cadar ele. Não vai, eu vou-me cadar ele. E aí? É o que vocês cumprem? Estão estando ao lado dos três. E nós? Estais aí? Vais sentados aí em baixo? Hoje estamos aqui? Para batizar mais um compasso? Sejam bem-feitos que eu não falo com uma foca pagueira. Pareis uma pessoa bem escolhida. E a filha é uma hostilha de sede que é uma pessoa bem pacífica. Irmãos, o batismo é um morte de fé. Que os mais aproveitei. Ei, a filha é uma hostilha de sede. E para um custo aproveitar. O batismo é um orgulho. Para todo aquele que já se bate seu. Mais bem, foi este perú. Vou bem, mais bem. Ah, papá! Um jovem que te plantou! Irmãos, o jogo me interessa. O batismo é como o dia do maldo. Mas no batalco, para esse tanto que eu sei lá que eu... O dia do maldo está feio. Só se o junto se liga. O barril está mais cheio. O do chão é uma batiga. I'm not winning! I'm not winning! I'm not winning! E daí vem, os olhos se querem um. Eu não tenho certeza que não tenho carta. Nossa, não é nada nenhum. Não quero falar de água para mim. Este garoto vai dar vocês todos para cá. Este garoto e o nosso cozinho é o melhor que eu cantava de lá. E o meu exemplo é que este não foi para aí a ver. Não é nada nenhum que eu encerça também. Não sei que você vai falar de uma situação. Um poragão é a estratégia. Não, 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 não! Não, 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 não. Oh, eu sei que vai ter errado comra-teuxtil! Ah, que éặc a gente põe-se no responsável! Este g sanctuary tomou todo a perigo! Vamos a fazer-nos com a presión,渾ar com a banca a хватование! Seria querer um pag除,渾ar com a cadeira! É uma atitude muito feia, tenho necessidade de atendimento! Vamos a fazer-nos com os pratos! Só a letra que tem! Ai, então, põe, a boa vida está a fim de é, mas ao nosso senhor também está fora de simpatia. Não gostar de não aguentar, não acabar de beber, não é só que estirar. O meu é de sua situação, a minha salva-se, é que a nossa justiça tem tanta capacidade que leva os inimigos para a prisão e deixe os femininos me guardar. Ei, Feliz Vigo, há ainda muita gente, traque bem! É papá, há muita gente por lê, mas eu não me enxergo essa brincadeira de jogo, e vou me enxergar para a testemunha, depois tenho até o 12 de 15 dias! C ELESIENTO PASSA Para vós, oh povo honrado, que na vida respeitamos, aqui dou por encerrado o assunto que ensaiamos. Para quem viu bem a fundo, aqui dou para provar e há coisas neste mundo que não se deve evitar.